Oi gente, boa tarde. Então nós estamos hoje aqui na VivaBart e a gente quer apresentar para vocês a nossa equipe de arquitetos que faz então os sonhos acontecerem. A gente tem batido muito nessa tecla do nosso diferencial ser esse profissional qualificado, que traz então muito conhecimento e agrega muito valor na hora de projetar o design de interiores da casa de vocês. Então vamos passando aqui, hoje a gente está na nossa reunião semanal, onde a gente faz uma troca de ideias em função daquilo que a gente tem de projetos. Então acho que o Thiago, nosso gerente comercial, acho que a maioria já viu também nos programas, trabalha conosco já desde o início. Então a gente tem a Vitória, arquiteta formada pela PUC. Vitória dá um moezinho aí para o pessoal. A gente está... o Arthur, né? Arthur Londero também, que já trabalha desde o início com a gente, formado pela Uniriter. E a Carolina Costione, também formada pela Uniriter, que também faz parte da nossa equipe de arquitetos. Então aqui são as cabeças pensantes na hora de projetar um ambiente que tenha como viés esse espaço de cura, de acolhimento, esse conceito de uma vida que vai... que quando a pessoa chega em casa ela vai se sentir revigorada, né? Então essa é a ideia que a gente busca, né? Esse é o nosso diferencial, ter um projeto personalizado. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a isso, gente. E pensar no projeto como um todo, né? Não somente na questão do mobiliário, mas sim também na questão de utilização do bem-estar do cliente, do cliente chegar em casa e sentir mais feliz. A gente bate muito nessa tecla, o Luciane falou ali agora, né? Mas os nossos arquitetos eles pensam num todo, né? Então um projeto com uma identidade do cliente. Não com a identidade das lojas, mas sim com a identidade do cliente. Esse é o grande diferencial. Projetos exclusivos. Nós como arquitetos a gente une a funcionalidade do espaço, né? Que o cliente vem solicitando pra gente e junta com a beleza também. A gente pensa na estética, no acolhimento, a gente pensa nas características que vão ligar esse ambiente ao cliente. Porque ele tem que ter a cara do cliente também, né? Não pode ser só um espaço projetado pra só funcionar. Ele tem que ter o aconchego pra quem vai utilizar ele também. É por isso que, na verdade, quando a gente vai fazer o briefing, a gente precisa de um certo tempo, né? Pra entender melhor sobre o cliente, saber as necessidades reais dele, estilos, gostos, as cores, pra poder realmente fazer personalizado pra aquele cliente, né? Já tive muitos projetos que a gente recebe prontos que são de outras lojas, de outros lugares, e não tem exatamente esse tipo de pensamento, né? Então, a gente bate bastante nessa tecla pra atender o cliente da melhor forma possível. Então, pessoal, o nosso recadinho da semana era esse. Então, venham nos visitar, essa é a nossa equipe. Nós estamos aqui aguardando vocês, sempre com um cafezinho, né? Muito caloroso, né? Baseado nisso que eles colocaram, que o Arthur colocou, essa questão de ser uma coisa pensada especificamente dentro dos gostos, das cores, do estilo de vida de cada um, né? Que isso é o nosso, né? O nosso manifesto, assim, de loja, né? Realmente, a casa como espaço de cura, né? Então, ficamos aqui na Plínio Brasil Milano, 767, bem próximo do Zafra e Higienópolis, e uma quadra da Carlos Vannes. Obrigada. Obrigada.